Se é pra viver num grande amor, sei que é preciso continuar. Hoje aprendi com o que passou, eu não me trago essa mão. Fui desatento e eu não vou, quem ama tem que rezar. Eu sei o que passou, eu não me trago essa silêncio. Eu não me trago essa silêncio de mim, eu não me trago essa silêncio. Eu sei o que passou, eu não me trago essa silêncio. Então, as unhas de café viveu olhando pro nada. Perdoa você, levei tempo demais, deixei uma força de coisas pra trás. Ei, só olha pra mim, meu bem, nunca te vi assim. Nem só de amor se viveu a relação, cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos deixei cair, será que já chegou o fim? Pior de tudo é perceber, você vinha dando sinais. Eu não vi a vizinha. É, Roger, pode parar o vídeo agora. Eu não vi a vizinha. Eu não vi a vizinha.